Aí você está com a ideia de escrever um artigo científico ou um projeto de pesquisa na área de jogos, só que quando começa a procurar referência, não acha nada do que está procurando. Será que existem revistas e periódicos científicos voltados aos estudos com jogos? Onde é possível encontrar embasamento teórico para desenvolver sua pesquisa com games? Fica comigo que hoje a gente vai explorar esse tema. Saudações, draconianas! Sejam bem-vindos ao Ciência e Dragões, o canal para quem quer estudar os jogos através da ciência. Eu sou Rafael Jacques e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre revistas e periódicos científicos voltados aos jogos. Se você está desenvolvendo uma pesquisa que explora de alguma forma o tema jogos, você vai precisar de algum embasamento teórico para sustentar a sua argumentação. Eu já fiz um vídeo sobre os primeiros passos para pesquisa científica com jogos e indiquei alguns materiais que você pode usar para embasar a sua pesquisa. Se ainda não assistiu, confere o vídeo no card aqui em cima. Meu objetivo no vídeo de hoje é te mostrar onde você pode procurar artigos científicos sobre jogos em revistas e periódicos voltados para o tema. Para você que não sabe o que é uma revista científica, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Uma revista ou periódico científico é uma publicação dedicada à divulgação dos avanços realizados na ciência. Em geral, são publicados artigos que relatam os resultados de pesquisas em alguma área do conhecimento. Então, se você quiser encontrar conhecimento de ponta, é nessa revista que você tem que procurar. Nunca é demais lembrar que existem algumas ferramentas que te ajudam a encontrar artigos científicos na internet. Algumas delas são o Google Acadêmico, o Cielo, o Portal de Periódicos da Capes e o ResearchGate. Eu vou deixar o link para essas ferramentas aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, voltando ao assunto, existem diversos periódicos científicos que acolhem pesquisas relacionadas a jogos, mas vinculadas a outras áreas do conhecimento, como educação, psicologia, matemática, computação, etc. Mas veja bem, são periódicos de outras áreas que recebem artigos relacionando o jogo àquela área de estudo específica. Só que esses periódicos que eu selecionei para te mostrar aqui têm uma pegada diferente. Eu vou te mostrar somente revistas que tratam exclusivamente ou quase exclusivamente sobre o tema jogos. E também preciso destacar que os periódicos que eu escolhi são apenas aqueles que possuem acesso gratuito. Muitos periódicos são pagos, então eu deixei eles de fora porque eu acredito que assim o acesso à informação fica mais democrático. Então os periódicos que eu listei aqui são de acesso aberto ou pelo menos liberam boa parte dos artigos gratuitamente. Importante, todos os links das revistas estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Inclusive, na descrição você vai encontrar mais periódicos do que eu vou citar aqui. Eu vou mencionar só alguns, então não esquece de dar uma olhada com calma. Vamos começar pelas revistas brasileiras. Vou começar falando da Rebel, a revista de estudos lúdicos. Ela foi criada em 2019 pela Rebel, a rede brasileira de estudos lúdicos, e é uma revista voltada à temática da ludicidade. Isso quer dizer que você vai encontrar bastante material voltado a jogos, brincadeiras e tudo mais que pertence ao universo lúdico. A segunda revista é Acta Lúdica. É uma revista brasileira, também voltada ao estudo dos jogos, e são publicados artigos em inglês e em português. A revista Mais Dados é especializada em artigos sobre RPG, LARP, jogos de carta e tabuleiro. Ela começou a ser publicada em 2014 e vem recebendo edições anuais. Vale mencionar também os anais do SB Games. Para quem não conhece, o SB Games é o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. Não é propriamente uma revista científica, mas é um evento em que são publicados muitos artigos voltados ao estudo dos jogos. Então, de repente, é um lugar interessante para você dar uma pesquisada. Tá curtindo o vídeo? Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Vamos agora para as revistas em inglês. A Game Studies é uma revista que já tem um bom tempo de estrada. A primeira edição foi publicada em 2001. É uma revista mais voltada aos jogos eletrônicos. O International Journal of Serious Games é uma publicação voltada aos serious games, sobretudo os digitais. Se essa é a sua área de pesquisa, vale a pena conferir. Games for Health Journal é um periódico muito, muito interessante. Ele é dedicado a publicações que façam conexões entre saúde e jogos, tanto digitais quanto analógicos. Nem todos os artigos têm acesso gratuito, mas uma boa parte de eles está disponível sem custo. Eludamos é uma revista totalmente voltada ao aspecto cultural dos jogos eletrônicos. A revista publicada desde 2010. Agora, duas revistas em francês. Science du Jeu é uma revista interdisciplinar voltada aos estudos de jogos em língua francesa. É publicada pela Universidade de Paris 13. Nela você vai poder encontrar artigos sobre jogos eletrônicos e analógicos. Streni é uma revista voltada a objetos culturais da infância. Então provavelmente você vai encontrar alguns artigos sobre jogos e brinquedos. Para complementar, eu deixei os links para três listagens de periódicos, caso você queira investir um pouco mais de tempo no garimpo dos seus artigos. Acredito que ali você vai poder encontrar a revista para todos os gostos. E aí, o que achou dos periódicos que eu trouxe? Tem algum que você gosta que eu acabei não mencionando? Deixa aqui nos comentários. Então se você gostou do conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Deixa nos comentários as suas dúvidas também e algumas sugestões para eu saber o que fazer nos próximos vídeos. Também não esqueça de seguir o Ciência e Dragões nas redes sociais para não perder nada. Aqui no YouTube e também no Instagram. Continua acompanhando o canal para ver mais informações sobre tópicos de pesquisa e como você pode seguir uma carreira acadêmica estudando games. Espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima!